Oi, 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 oi Camilinha Caxereca faz coisa que ninguém faz Camilinha Caxereca faz coisa que ninguém faz Foze com a parte da frente Foze com a parte de trás Foze com a parte da frente Caralho, foze com a parte de trás Vai Camila vai, vai Camila vai Vai Camila Caxereca no peru que te satisfaz Vai Camila vai, vai Camila vai Vai Camila Caxereca no peru que te satisfaz Família é foda, Camilinha é pica Me aciona no zap e essa puta me xiga Família é foda, Camilinha é pica Me aciona no zap e essa puta me xiga Vai Camila vai, vai Camila vai Vai Camila Caxereca no peru que te satisfaz Vai Camila vai, vai Camila vai Vai Camila Caxereca no peru que te satisfaz Oi Camilinha Caxereca faz coisa que ninguém faz Camilinha Caxereca faz coisa que ninguém faz Foze com a parte da frente Foze com a parte de trás Foze com a parte da frente Vai Camila vai, vai Camila vai Vai Camila Caxereca no peru que te satisfaz Vai Camila vai, vai Camila vai Vai Camila Caxereca no peru que te satisfaz Família é foda, Camilinha é pica Me aciona no zap e essa puta me xiga Família é foda, Camilinha é pica Me aciona no zap e essa puta me xiga Vai Camila vai, vai Camila vai Vai Camila Caxereca no peru que te satisfaz Vai Camila vai, vai Camila vai Vai Camila Caxereca no peru que te satisfaz Vai Camila vai, 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 vai Camila vai Camila vai, vai Camila vai, vai Camila O que é isso?